Canta mamãe Amazônia, canta o rei Joramandão Salve o verde, salve as águas, salve a terra da ilusão Viva a arte consagrada no altar do coração Viva a lua prateada, viva o brilho de mamãe Viva a vida da floresta e as estrelas de amanhã Olhando pra mãe pé, sinto o meu coração Mamãe é gotinha, dá nas mãos de Deus